Deus seja louvado, já estamos ao vivo como vive o poderoso Espírito Santo, já noite de segunda-feira, estamos entrando ao vivo como vive o eterno, o poderoso, o grande Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos, seja bem-vinda, seja bem-vindo, você que está chegando, já deixa aí o seu nome para a oração, já deixa aí os seus pedidos, porque nós vamos orar. Essa oração da noite é uma oração específica, é uma oração específica para pessoas que estão doentes da alma, pessoas que não conseguem dormir à noite. Tem gente, são muitos, milhares e milhares de pessoas, milhares, não têm conseguido dormir à noite. pessoas que são ansiosas, pessoas que são depressivas e com isso elas não dormem, não descansam, porque nós, seres humanos, temos que dormir no mínimo seis a sete horas, pessoas já não conseguem dormir, no outro dia já está estressada, nervosa, nervoso, pessoas que não conseguem concentrar, pessoas que não têm concentração. Hoje que é uma coisa, amanhã que é outra, faz um pouquinho hoje, faz um pouquinho amanhã. Então são pessoas que precisam que precisam que o Espírito Santo de Deus, o poderoso Espírito Santo venha, venha trazer para estas pessoas o que? A confiança em Deus. Pessoas que não confiam em Deus são pessoas ansiosas, pessoas que confiam no Senhor são pessoas que conseguem descansar, conseguem entregar o problema dela para Deus. É isso, que já já nós vamos estar orando. Seja bem-vindo, Graça. Graça está comigo aqui ao vivo, lá de São Paulo. É, hoje nós tivemos uma live das quinze horas, foi benção, uma live maravilhosa, né? Hoje tivemos conosco na live a apóstola Genaína. Eu estive duas vezes na igreja onde ela congrega e ela teve sábado aqui na vigília e hoje ela participou da nossa live, live abençoada, viu? Foi muito bom, muito forte. Mas graças a Deus por você. Se você não perdeu a das quinze horas, não está perdendo das vinte e três horas. Eu sei que muitas vezes é difícil, difícil a gente acompanhar aí os dois horários. Mas queria saber quem está comigo aqui à noite, agora, vinte e três horas e participou da live das quinze horas. Escreve para mim aí se você participou da live das quinze horas. Escreve aqui para o bispo aqui embaixo, né? Quanto isso, quanto você escreve, né? Quero deixar aqui uma palavra para o Narciso. Narciso é o seguinte, quanto some muito o Narciso é porque está preso ou está rico. Preso você não está, você está rico, viu, Narciso? Narciso é lá da Bahia, Narciso deve ter aí uns dois anos aí que ele acompanha o bispo Luiz Narciso. Seja bem-vindo mais uma vez, Narciso. Que Deus te guarde, né? Que Deus te proteja, que Deus te dê saúde, te dê força para você vencer. Muito bem, olha aí, a Graça Souza, Graça Souza disse que estava conosco na live. Foi benção, não foi? Foi maravilha a live? Deus falou poderosamente conosco, né, Graça? Também a Soraya Vieira, lá de Goiânia, está dizendo que pegou um pedaço da live. Foi forte, né, Soraya? Senti falta sua na vigília, viu, Soraya? Mas choveu muito no sábado, né? Choveu muito e muitas pessoas ficaram impedidas de vir, né? Talvez a pessoa ia vir de moto, outros iam vir de ônibus, enfim, complica mais, né? Mas sentimos a falta aí da nossa obreira Soraya, Soraya Vieira de Goiânia. Estava comigo também, a Nadir, né? Nadir, estava comigo hoje à noite, é, hoje, ó. Estava conosco às três horas da tarde, foi muito forte, né, Nadir? Cada live, ela não é igual, né? O Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo, ele é muito sensível e cada live, cada oração, ela é diferente, porque Deus quer tratar algo na vida nossa, né? O testemunho da irmã foi muito forte, o testemunho dela muito forte, né? Onde ela foi abusada sexualmente quando era criança, é, foi vendida para traficante, depois ela disse que, né, perdeu uma criança, engravidou sendo laqueada, né? E perdeu a criança, né? Foi um testemunho aí muito forte, de fortalecimento. Tinha muitas mulheres que precisavam ouvir, né? Deus, naquela tarde de hoje, na tarde de hoje, Deus trouxe um fortalecimento, fé, né? Falou de Ana, foi muito forte, foi muito, mas muito forte mesmo. E é interessante que eu até disse na live, é, a pastora falou de Ana, é, eu também deixei um testemunho, eu até falei com a pessoa hoje à noite novamente, uma ovelha nossa, onde ela, a filha dela já está com quase dez anos, dez anos, e pela fé ela fez o voto de Ana e ela conseguiu engravidar. Ela veio um dia no templo, nós oramos, ela fez o voto de Ana e ela engravidou, depois de dez anos, né? Engravidou e está com três meses, três meses já de gravidez. Ela me mandou um áudio para a gente colocar aí nos testemunhos, nos stories, e eu creio que até amanhã está, né? Então, Deus está falando conosco poderosamente. Está comigo também, né? A Renilda, 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 acho que é a primeira vez que está aqui com o Bispo Luiz Uosto. É um prazer ter você aqui, Renilda. Deus manda dizer para você o seguinte, fala assim, ele diz assim, fala para Renilda, fala para minha serva, Renilda Oliveira, fala para ela que se eu sou por ela, quem será contra ela? Deus diz assim, que toda a inveja contra a sua vilda, Renilda, Deus está derrubando esta noite, está caindo por terra, toda a inveja contra a tua vida. E Deus manda te dizer que ele é contigo, mulher. Como eu fui com Josué, eu também sou contigo. Toma posse aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus seja louvado. Tem uma palavra aqui para Laura, Laura também. Laura está sempre conosco, junto, reunidos, misturadas. Ela está fazendo uma campanha abençoada conosco, e é forte, hein? Ela foi na quarta-feira fazer uma campanha, guerra, guerra espiritual. Ela teve quarta-feira comigo e naquela mesma noite que ela participou da campanha, Deus mostrou algo para ela. Foi forte, hein? Mesma noite, ela vem, começa, abre a campanha e naquela mesma noite Deus traz revelação através de sonhos, para a vida dela. Então, uma confirmação muito forte, viu, Laura, na vida sua. Ela e a mãe dela estão fazendo uma campanha conosco. Deus só fala assim, fala para Laura, chama filha Laura, fala para minha filha, para que ela venha descansar, descansar o seu coração. Deus disse, descansa, porque eu, Deus estou no controle. Quer dizer, nada saiu do controle de Deus, Laura. Deus disse assim, fala para ela descansar, que eu estou no controle da vida dela, da casa dela e da família dela. fala para ela descansar. Não precisa preocupar com isso que está te preocupando. Olha, tem algo que está te preocupando. Deus disse, fala para ela. Fala para ela que eu estou no controle. E Deus disse assim, fala para ela que eu vou falar com ela. Eu vou falar com ela em visão ou em sonhos. Deus vai falar com você em visão ou em sonho e ele vai te confirmar esta palavra para que você venha se tranquilizar, porque Deus disse assim que não perdeu o controle. Toma posse aí, Laura, Laura Araújo. Deus está falando aqui com a serva do Deus Altíssimo. E olha, Laura, quarta-feira, agora, vai estar conosco o pastor Bianchi, um homem abençoado, uma palavra abençoada, diferenciada a palavra dele. E orando junto comigo, né? Quarta-feira é nosso segundo dia aí da nossa campanha e vamos estar campanha entre a luz e as trevas, entre Deus e os sonhos, qual é o projeto de vocês para o ano de dois mil e vinte e quatro. A partir de quarta-feira já vamos estar distribuindo, não somente aqui na sede, mas também na congregação aí do interior. Tá certo? Vamos que vamos! Vamos que vamos! Eu só quero que você que tem Bíblia, olha pra mim, vou orar agora por você, você que não consegue dormir à noite, você que trocou a noite já pelo dia, você que está com dificuldade de concentração, você que acorda cansado, cansada, parece que não dormiu bem e isso Deus fala comigo tem prejudicado muito, muito você. Então, Deus vai trabalhar hoje, ele trabalha nessas lives da noite, na verdade, em cima de doenças da alma. Pega a visão, não é só o corpo que adoece, a alma também adoece. Então, essas lives da noite é uma live onde trata, trata a alma. Estão me entendendo? Quem está me entendendo aí dá glória a Deus e aleluias. Então, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar hoje, mais uma vez, em algo dentro de você. Essa doença não é física, ela é espiritual. Eu quero deixar aqui a palavra pra você que está comigo, que está no livro de Salmo, de número 4, Salmo 4, versículo de número 8. Salmo 4, versículo 8. Salmo 4, versículo 8. Vou ler. Vou ler e já vamos para a oração. Eu tanto me deitarei, eu tanto me deitarei, olha aí, o salmista dizendo, eu tanto me deitarei em paz quanto dormirei porque tu, ó Senhor, somente me faz habitar em segurança. Palavra forte, palavra forte, palavra rema. Esta aqui é a palavra que vai sarar você. É esta palavra que vai libertar você. Preste atenção. Muitas pessoas, elas vão se prendendo em uma cadeia, isso tudo espiritualmente falando. A pessoa, ela vai se prendendo. Os problemas, os problemas, as lutas, as dificuldades. E isso tudo vai gerando, muitas vezes, frustrações, porque a causa não é resolvida, não saiu do jeito que você queria. A coisa não foi do jeito que você pensou. Muitas vezes, muitas vezes, as pessoas, elas decepcionam com o ser humano, outros decepcionam com Deus, né? Muitos são assim. E com isso vai gerando frustrações. E o diabo, o inimigo, Satanás, ele trabalha em cima de sentimentos. Ele fica procurando algo para prender aquela pessoa. Então, ele vai vendo, ele vai sentindo, ele vai olhando, a pessoa vai falando, e ele vai prendendo aquela pessoa na cadeia espiritual dele. Ele prende aquela mente na cadeia. Não deixa a pessoa raciocinar, não deixa a pessoa enxergar, só vê derrota, só vê fracasso. Sabia? Pessoa, você conversa com ela, só derrota, só fracasso. Então, ele está preso, essa pessoa está presa, e sozinha ela não vai conseguir romper. Então, quando o diabo coloca essa pessoa na prisão, né? Aí, ele já trabalha. Quando ela está presa na prisão de Satanás, ele começa a trabalhar. O que acontece? Ele entra nos sonhos das pessoas. O diabo tem o poder de entrar nos sonhos, trazer pesadelos. A pessoa já não consegue dormir bem à noite. Quanto dorme, é aquela, sabe aqueles cochilãozinhos? E quanto cochila, acorda assustada, desesperada. Por quê? Porque o diabo prendeu aquela mente, e ele trabalha em cima daquilo. Ele vai só alimentando. Só alimentando. Alimentando, aquela pessoa, e ela chega num ponto, aí diz, agora eu preciso tomar remédio para dormir. Aí, ela toma remédio para dormir. Aí, mais uma vitória para Satanás. E ele prendendo a pessoa. Quando a pessoa acorda, já acorda ruim, já não dormiu à noite, aí ela começa a tomar remédios também na parte do dia. Quer dizer, preste atenção, não é tudo do dia para a noite que isso acontece. Isso vai acontecendo com o passar do tempo. Com o passar dos dias. Aí, a pessoa, ela já não vive mais. A pessoa já não consegue viver. Por quê? Porque ela está vivendo à custa, à base de remédio. E a pessoa acaba, é o sistema nervoso dela acostumando com aquilo. Então, quanto suspende da abstinência, a pessoa quer ficar só, só, como se diz, só dormindo. Só paralisada, sem pensar, sem raciocinar. A pessoa não vive. Ela fica apenas drogada o dia todo. Bispo, mas tem solução para isso tudo? Tem solução. Para você que está começando agora, sintomas. Sintomas, quais são os sintomas? Ansiedade e depressão. Não dorme à noite. Acorda muito. Tem muito pesadelo. Já começa a ter visões. Vê demônios na casa. Vê demônios no quarto. São tudo cidades. No outro dia, a pessoa é muito nervosa, não tem paciência com nada. Não tem paciência com o marido, não tem paciência com os filhos, não tem paciência na empresa. A pessoa já está toda... Então, são sinais, sinais que estão desencadeando uma doença espiritual na sua vida. Mas o Espírito Santo trouxe aqui, você. Porque Ele quer te curar. Porque é o único que conhece o DNA da sua alma. Porque foi Ele que criou. Foi Deus que te criou. Ele conhece o DNA seu. Ele sabe como você foi feito. Ele sabe como você foi feito. Estão entendendo? Então, Ele tem o seu DNA. Ele sabe o que aconteceu para mudar esse DNA e desencadear tudo isso da sua vida. Então, não tem pessoa melhor para cuidar de você do que o Espírito Santo de Deus. Então, estou já profetizando na tua vida ou na vida da pessoa que você está representando ela. Estou profetizando. Salmo 4, versículo 8. Estou profetizando na tua vida. A Bíblia diz, profetiza e acontece. Estou profetizando na sua vida. Estou profetizando que você que está me ouvindo ou alguém que você... Porque vai chegar um dia que você vai estar curada e você vai contar o seu testemunho dizendo... E o seu testemunho vai ser esse aqui. Você vai dizer assim... Bispo, é verdadeiramente o Espírito Santo me curou. Porque logo eu deito. E em paz eu durmo. Porque quem me sustenta é o Senhor. Somente Ele, somente Ele me faz ou me fez habitar com segurança. Até aquela preocupação que o diabo tem colocado... Tem muita gente que não consegue dormir à noite porque... Sustada. Será que vai entrar ladrão? Será que alguém vai assaltar? Né? Desencadeia. Até isso vai sumir. Porque... O que que vai... Aquele que vai... Trazer segurança para a sua casa... É Deus. Amém? Anote aí... Salmo 4, versículo 8. É o salmo que cura doenças da alma. Feche os teus olhos. Vamos orar agora. Eu vou orar. Eu quero que você não ora. Eu quero que você só me escute agora. Você só vai dizendo amém. Glória a Deus e aleluia. Feche os teus olhos se puder. Põe a mão assim no coração. Porque eu vou orar agora por você. Feche os teus olhos. Se você está aqui por causa de alguém que tenha esse problema. Você só vai pensar na pessoa e deixar a oração entrar em você. Que vai até esta pessoa que você está representando. Feche os olhos. E vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. A noite já cai. Finalzinho da noite da segunda-feira. Entrando já, já, logo, Pai. A madrugada. Madrugada fria. Madrugada vazia. Madrugada silenciosa, Pai. Está aproximando. O Senhor fez a noite para nós dormirmos. Não só nós, seres humanos, mas a maioria dos animais, Senhor. O dia para estar acordado. A noite, dormir para descansar. Então, o Senhor fez tudo perfeito. Tudo perfeito. A noite, ela já é fria para que você venha cobrir, se esquentar. Ela já é silenciosa para que você venha dormir tranquilamente. Então, Deus já fez tudo preparado para nós. Mas, Espírito Santo. Mas, grande Deus. Tem muitos que estão aqui comigo. E muitos vão ouvir esta palavra, esta oração que eu estou fazendo agora, Espírito Santo. Quero te pedir, meu Deus e grande Pai. Visita esta pessoa agora. Visita, meu Deus e meu eterno Pai. Vá, Senhor Deus, até o Mato Grosso. Vá até São Paulo. No Goiás, aonde tiver uma pessoa ligadinha aqui conosco, nesta noite. Que esteja doente da alma, Pai. Há algo que dói lá dentro. E esta pessoa, ela não tem vivido uma vida que o Senhor planejou para ela. Ela tem vivido uma vida, uma vida de fracasso. Em várias áreas da vida. Mas, Espírito Santo, a Tua Palavra diz que o Senhor pode fazer muito mais por esta pessoa. O problema não é físico. O problema não é no corpo. O problema é na alma desta pessoa. Mas foi o Senhor que a fez. O Senhor sabe o DNA desta pessoa. E o Senhor pode. Porque está escrito que Jesus Cristo pode todas as coisas. Então, meu Deus, nós não estamos aqui duvidando. Nós estamos aqui crendo. Porque se nós estivéssemos duvidando, nós não estaríamos ouvindo o Senhor falar conosco. Nós estamos crendo. Que o Senhor está trabalhando na vida desta pessoa. Lá no íntimo. Talvez ela não esteja percebendo. Mas o tratamento já começou há tempos. Na vida desta pessoa que tem ouvido. Pois a Tua Palavra, ela é como um remédio. Ela é como um antibiótico. A Tua Palavra, para a minha alma, para a alma nossa, que estamos aqui ao vivo, É como água na terra seca. É como a coça que necessita, carece de água, Pai. Então, Espírito Santo, que o Senhor venha tratar, curar. Muitas vezes é a mágoa. E essa mágoa precisa ser curada. Talvez, Espírito Santo, o que tem desencadeado é a frustração. Mas o Senhor tem o poder de curar as frustrações. As decepções. Pessoas que foram decepcionadas sentimentalmente. Abusadas, muitas vezes moralmente, sexualmente. E estas pessoas, meu Deus, desencadearam. E o diabo não perde nem um minuto. E logo já se aproximou e já colocou esta pessoa na prisão espiritual. Mas, meu Deus e meu Pai, Como se aproximava da meia-noite, Está escrito que se aproximava, caminhava, A noite já para começar a madrugada. A tua palavra diz que tinha dois servos, Orando e clamando. Silas e Paulo. Orava e clamava. Como eu estou clamando junto com os seguidores e as ovelhas aqui. Nós estamos clamando. E está aproximando. E eu estou sentindo Uma força muito grande da parte dos céus Nesta live das 23 horas. Deus está fazendo algo Na vida de pessoas nesta noite. Pessoas estão sendo curadas. Pessoas, pessoas que estão passando por esse tratamento. Muitos já têm sentido a força do teu espírito. Deus, como eu estava dizendo. Silas e Paulo, dois servos seus, presos. Presos. Talvez esteja como você. Presa no passado. Presa nos sentimentos. Presa nas decepções. Nos abusos. E você está preso. 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 Mas, A tua palavra diz que veio uma força do céu Simbolizada pelo anjo. E quanto esta força, ela veio Poderoso Espírito Santo. Quanto esta força desceu A tua palavra diz que cadeias Portas das cadeias Foram abertas E aqueles dois servos Saíram Daquela cadeia Eu estou orando agora por muitos Que estão presos espiritualmente Estou orando por muitos Que vão ouvir esta palavra Pai dos céus Eu uso a autoridade Que está sobre a minha vida Eu uso esta autoridade Da tua palavra E eu declaro Nesta noite Que portas De prisões espirituais Estão sendo abertas Nesta noite Como Jesus chamou Lázaro Que estava Morto Jesus chamou ele Para fora O Espírito Santo Está te chamando Você que está morto Espiritualmente Preso Nesta cadeia espiritual Jesus te chama Para fora Jesus diz Aqui Eu vou falar alguns nomes Aleatório Como Jesus está chamando Para sair Para fora Desta angústia Dessa tristeza Dessa depressão Jesus disse Assim Sai para fora Silvana Paloma Nadie Eliane Jesus disse Sai para fora Laura Cícera Valéria Graça Espírito Santo Está te chamando Porque ele Quer que você Hoje seja Liberta Renilda Soraia E outros Que estão Aqui Comigo Nesta noite Espírito Santo Está tirando Eu sinto Uma força Muito forte Chego a rupiar Porque tinha Demônios Que prende Você Mas esses Demônios Não podem Prender Mais Porque quanto O Espírito Santo O Cristo Chama O diabo Não pode Prender Pessoas Estão Sendo Libertas Espiritualmente Nesta noite De Dezembro Mês Último mês Do ano Estou Declarando Profetizando Que esse Mês É o mês Da sua Libertação Espiritual Da sua Cura Interior Deus Cicatriza Esse abuso Deus cicatriza Essa decepção Deus Tira De você Essa ansiedade Essa preocupação Demais Deus Está arrancando Está sendo Liberta Está sendo Liberta Toma posse Você Em nome De Jesus Um Toma posse Em nome De Jesus Dois Toma posse Em nome De Jesus Três Toma posse Em nome De Jesus Quatro Toma posse Em nome De Jesus Cinco Toma posse Em nome De Jesus Seis Toma posse Em nome De Jesus Sete Receba da parte do Espírito Santo, esta oração, esta palavra profética. Deus está mudando vidas de pessoas e eu tenho certeza que muitos, 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 muitos vão contar o testemunho, como tem muitos contado, que a partir de algo, a partir de um dia, a partir de uma hora, o Redentor levantou do céu quase à meia-noite, estendeu a mão sobre mim e mudou a minha vida, mudou a minha história, curou a minha alma, sarou as minhas feridas e me deu vida e vida com abundância. Eu profetizo e declaro que esses remédios que você tem tomado, estou profetizando, que eles, daqui um pouco de tempo, você não vai precisar mais tomar, porque você será próxima a contar a vitória de Deus na sua vida em nome de Jesus. e você diz a bem, diz graças a Deus e diz aleluia. Mais uma vez, diz assim, graças a Deus, aleluias. A bem? A bem? Olha aqui para mim, eu vou citar, já estou partindo para terminar, eu vou citar, tem gente que não está aguentando mais, tem gente que estão mandando WhatsApp para mim, diz bispo, o senhor vai falando e vai me dando sono e eu já vou indo com o celular para o rumo da cama e antes de dizer amém, tem gente que já está dormindo, o senhor acorda no outro dia enquanto o despertador toca para ir trabalhar. tem muitos testemunhos que já estão acontecendo, repita sim comigo, porque vai acontecer com você, a unção está passando para você, repita sim, preste atenção, repita sim com as suas palavras, repita sim, eu tanto me deito, vamos lá, fala assim, eu tanto me deito, ou deitarei, ou tanto me deitarei, vamos lá, eu tanto me deitarei em paz, quanto dormirei porque tu, ó senhor, somente tu, ó senhor, somente tu me faz habitar em segurança, vamos mais uma vez aqui, repita sim com o bispo, eu tanto me deitarei em paz, quanto dormirei porque tu, ó glória, você pode levantar a mão e dar glória por esta palavra, você não sabe a força que tem, nós vamos para a terceira vez, para que o tratamento venha, ter resultado na tua vida, vamos lá, repita sim comigo, eu tanto me deitarei em paz, quanto dormirei, porque tu, ó senhor, somente tu me faz habitar em segurança, ó glória, está declarado na tua vida, em nome do senhor Jesus Cristo, aleluia, amém, glórias ao senhor, repita sim comigo mais uma vez, com Deus me deito, com Deus me levanto, na graça de Deus, no poder do seu Espírito Santo, e você diz a bem, diz graças a Deus, Deus, e diz aleluias ao glórias, está declarado que você terá uma noite de sono abençoada, abençoado, e um dia de terça-feira de muitas, de muitas vitórias, amém, e graças a Deus, eu volto amanhã, a partir das 15 horas, com a live das revelações, você que teve um sonho, você que quer mandar uma pergunta, você que precisa de ajuda, pode me mandar aqui direto aqui, no Instagram, ou você pode me enviar lá no WhatsApp, lá você pode enviar o seu pedido, lá você pode contar o seu testemunho, porque nós vamos começar a colocar os testemunhos também, aqui nos stories, aqui do Instagram, tá bom?